Olá, você já parou para pensar na importância da logística para a distribuição? Pois é, esse é o canal Tudo Sobre Logística e hoje nós vamos falar sobre esse assunto extremamente importante aqui na distribuição. Eu sou o Jefferson Sescom e estou com dois convidados extremamente importantes para a área da logística. Aqui, Maite Aguiar. Obrigado, Maite, pela presença. Obrigada, gente. Foi um prazer. Bacana. E também com o Vitor Perini. Vitor, obrigado pela presença. Claro, eu que agradeço. É um prazer. Gente, hoje o assunto está bem bacana e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no joinha e estamos juntos, gente. O canal hoje vai apresentar várias dicas sobre distribuição, sobre logística e você não pode perder. Fica até o final que você vai aprender muita coisa bacana e a respeito de tecnologia, de logística, de entregas, coisas que estão bem atuais, né, pessoal? Gente, como é que está essa questão, né? A logística faz parte do dia a dia das pessoas, né? Hoje é das pessoas, não é nem mais das empresas. As pessoas estão envolvidas na logística o tempo todo. E como é que está essa questão aí nos distribuidores? Você, Maite, que está em contato todos os dias com os distribuidores aí. Como é que isso vem acontecendo? Eu acho que desde a pandemia, né, a gente teve essa evolução. Hoje o consumidor precisa e quer cada vez mais rápido as entregas na porta dele. Ele comprou agora. Depois de uma hora ele já está olhando lá o site para ver se está sendo entregue. A gente já vê que as grandes marcas de e-commerce, elas já estão preparadas para isso. E a gente viu que os distribuidores estão um pouquinho para trás, né? E agora eles estão correndo atrás do prejuízo, tentando melhorar e entregar cada vez mais rápido as entregas. Essa é uma coisa interessante, né? Depois da pandemia. A pandemia foi um divisor de águas aí na distribuição, né? Sim, eu acho que é como se fosse uma nova revolução industrial ali, né? As pessoas mudaram o comportamento ali de compra. E eu acho que é que nem a Maite falou, né? Você compra e você já quer saber o acompanhamento, o que está acontecendo, se o pedido recebeu e tal. O pessoal está mais imediatista, né? Digamos assim. Exatamente. E eu acho que também a forma, né? Antes as pessoas iam até a loja para buscar e tudo mais. Agora, não somente você consegue pedir da sua casa, mas você também pode ver qual que é o melhor lugar para comprar e tudo. Você vê qual loja vai entregar mais rápido, né? Então, isso é muito relevante. Isso a gente está falando de consumidor final, né? Mas eu acho que a ideia aqui é a gente comparar isso com a distribuição, né? A diferença ali da logística do varejo para a distribuição. É que o distribuidor, ele entrega num ponto de venda, né? No varejo, no supermercado, ali no ponto de venda, na gôndola, né? E essa... Houve aí uma modificação no processo, né? Na verdade, no consumo mesmo, né? Como é que você tem visto isso, Maite, assim... Essas entregas têm que ser mais frequentes, menos frequentes? Como é que você está vendo essa questão aí, comparando com os clientes que você atende? Eu acredito que é cada vez mais frequente as entregas, porque hoje o consumismo está moldando tudo ali, né? Então, cada vez mais tem que ter mais entregas, aí os distribuidores precisam ter mais controle dessas entregas, porque, querendo ou não, quanto mais entrega, mais controle você tem que ter dos motoristas, do que está sendo entregue, do que não está sendo entregue. Eu acho que é essencial esse controle mesmo. Porque, como a gente fala de mais entregas, significa que os comércios, os varejos, estão comprando pedidos menores e com mais frequência. Sim, exatamente. Eles vão comprando conforme vai precisando, só que, frequentemente, tem muitos pedidos, né? A gente vê muitos pedidos, muitos pedidos, muitos pedidos. Pois é, agora, se o, Vitor, se o distribuidor, ele demora para entregar, o que que acontece? É uma reação em cadeia, né? Então, se a gente for pensar nessa mudança de comportamento de compra, então, antes, se o lojista, ele dependia somente das pessoas que passavam ali na rua ou na frente da loja para comprar, agora, o raio de atuação dele aumenta, né? Então, você aumenta ali a sua demanda e você ainda tem o mesmo estoque, o mesmo espaço, né? Então, por isso que é necessário uma frequência maior de entregas, porque você tem ali um estoque, né, precisando ser reabastecido com maior frequência. Agora, você pensa assim, estou acabando o meu estoque aqui, seja o produto que for, eu sei que tem demanda, tenho clientes querendo comprar, nesse mesmo tom ali de imediatismo, né? E, mas o meu distribuidor demora para entregar. O que que vai acontecer? O cliente não vai esperar, né? Ele vai comprar com o concorrente. Então, assim, é justamente isso que a gente vê acontecendo com os grandes valerijistas, né? Eles estão competindo ali para ver quem tem o título ali de entregas mais rápidas, né? E isso, cada vez mais, vai ser transferido para a distribuição. Qual distribuidor consegue trazer isso, né? Essa segurança de que você vai ter o do estoque. Você citou um exemplo interessante, né? Porque, da pandemia minha para cá, a gente viu entregas no mesmo dia, né? Principalmente no e-commerce. Então, às vezes, é mais rápido você pedir pela internet e receber no seu escritório, na sua casa, do que você ir até uma loja, comprar e trazer a mercadoria, né? Pensando até nesse lado de consumidor final, acho que virou até decisão de compra, né? Hoje, os clientes não focam mais no preço. É preço e em quanto tempo eu vou receber a minha mercadoria? Se eu tenho o mesmo preço para dois e-commerce diferentes, qual é o que vai me entregar primeiro? Então, o tempo de entrega virou decisão de compra também. Pois é, né? E isso afeta diretamente do distribuidor, né? Porque, querendo ou não, ele está competindo com esse mercado. Exatamente. E aí que entra, sim, a tecnologia, né? E a importância da logística. Então, a gente já viu já vários distribuidores que têm longos prazos de entrega, né? 15, 20, 25 dias ali para realizar uma entrega. Mas se ele consegue ter um controle e usa a tecnologia para conseguir diminuir esse prazo de entrega, ele vai conseguir atender as maiores empresas que conseguem ter um armazém, um estoque com excelência, porque ele vai sempre garantir ali os prazos de entrega sendo realizados. E também essas empresas que têm um giro mais rápido e não têm essa mesma estrutura de conseguir colocar um estoque e tudo mais. Então, quanto mais tecnologia e mais estrutura o distribuidor tiver, maior a gama, né? A margem de atuação que ele pode trabalhar. É, porque se a mercadoria não tiver disponível para o consumidor comprar lá na gôndola, na verdade ele não vendeu. Se ele chegar atrasado, o cliente, o consumidor vai comprar da concorrência, né? A gente está falando aqui de entregas em mercado e tal, mas você tem isso muito, assim, forte na área de peças, né? Porque peças automotivas, peças de caminhão, de carro. Se o consumidor, o mecânico, né? Não receber a peça ali, ele não consegue terminar o carro, que tem que estar pronto no dia seguinte, porque o consumidor precisa do carro e tal. Então, ali a distribuição de peças também está envolvida nisso, né? É uma reação em cadeia, exatamente. É, concordo com o Vitor. Principalmente do imediatismo que a gente falou no começo, né? Hoje as pessoas não têm mais tempo de esperar. Então, se a gente bate o carro hoje, amanhã a gente já leva no mecânico, já acho que tem que estar pronto, funilaria, tudo, e para sair rodando. Então, acho que é num geral, como o Vitor disse, é uma cadeia, né? Todo, quanto antes, melhor. E o mecânico, ele não tem estoque, né? Não. E a loja de peças, às vezes, também não tem estoque. Ela tem o mínimo ali, como a gente está falando, né? A auto peças ali, ele não tem um estoque grande. Quando falta, ele tem que buscar no distribuidor. E aí, começam as coisas, né? Porque o distribuidor, ele tem aquela questão de entregar rápido o local. Eu acho que é mais do que somente entregar rápido, né? Você tem que entregar com excelência, com bom atendimento, com uma boa comunicação, né? Não adianta nada entregar em duas horas para você se você não vai estar em casa, se você não sabe que vai chegar, né? Então, isso eu acredito que também é muito relevante. E quando a gente fala ali do setor da logística dentro de uma distribuidora, a gente vê que tem algumas empresas, né? Alguns empresários que, às vezes, eles acabam esquecendo um pouco da logística, foca em outros setores da empresa, talvez o comercial, o financeiro. E aí, eles tentam, pô, por que eu não consigo vender mais? Por que eu estou perdendo meus clientes? E a resposta está na logística. Porque você pode ter um bom produto, você pode ter um bom preço, você pode ter um bom atendimento na hora que você está lá no Televendas, mas se na hora de entregar o teu motorista não deu bola, não ajudou o seu cliente a descarregar, não foi cordial ali, você pode perder a venda ali. Porque a entrega é um dos principais pontos de contato ali do distribuidor com o cliente, né? O logista. E isso interfere diretamente em todos os outros setores da empresa, né? É, a entrega faz parte da venda, é isso que você quer dizer, né? Exatamente. Eu acredito que até o motorista seja a porta da entrada do distribuidor lá no cliente dele, né? Porque o distribuidor não está vendo com quem ele está falando no telefone. Quem ele vê todo dia, pessoalmente, é um motorista. É o motorista. É o motorista, é o caminhão, né? Então, esse contato é extremamente importante. Ele faz parte aí do serviço do distribuidor. Sim. Tanto que tem alguns setores de distribuição que o motorista, ele é uma espécie de vendedor também, né? Ele pode levar uma carga extra ali no caminhão, no veículo que ele está. E se ele vê que o cliente dele está precisando daquela carga, ele já está ali na mão, já consegue vender ou já consegue fazer um novo contato, agendar um próximo pedido. Às vezes, ele vê que o pedido que o cliente fez não é suficiente para o mês todo, né? Então, é bem relevante ali que você consiga ter um controle de como que é feito o atendimento do teu motorista, como que é o contato que você tem com o seu cliente na hora da entrega, né? Porque o cliente, ele pode não achar uma entrega interessante. Ele pode ter problema com o motorista, né? E como é que esse relacionamento, né? Como é que quem vendeu lá o escritório vai saber como é que está sendo a entrega? Ah, ele vai ter que comprar o Tudo Entregue, né? Olha, essa é uma questão muito interessante. Eu falei com o cliente hoje, inclusive, tá? Eles trabalham com clientes fixos, tá? São clientes... Eles fazem distribuição ali de óleos para máquinas, assim, para grandes fabricantes, tá bom? E na hora de fazer a entrega para um cliente principal deles ali, eles contrataram um motorista agregado, assim, e esse motorista arranjou briga com o cliente. Um dos principais clientes da empresa, um motorista que não tem nada a ver com aquele cliente necessariamente, só estava fazendo a entrega, estava num mau dia, arranjou uma briga, criou uma confusão, e foi assim que eles ficaram sabendo o que estava acontecendo, porque o cliente falou para o outro, né? Falou com a direção e isso chegou lá. Agora, o passo é o quê? Se você consegue controlar o que está acontecendo, se você tem uma comunicação melhor, se você, através do Tudo Entregue, né? Pegando a deixa da Maitê, você consegue ver a avaliação que os seus clientes costumam dar para aquele motorista, você já consegue ter uma média ali, mesmo que você trabalhe com agregados ou uma transportadora, né? Ou até mesmo quando você contrata um motorista novo. Não basta somente uma indicação de que ele fez um bom trabalho no passado. Será que ele vai continuar fazendo um bom trabalho hoje? É, eu acho que você tem que ter o controle mesmo do que ele está fazendo, se está tudo certo. Ter esse feedback sempre de perto dos clientes. Ah, como estão sendo as entregas? Está satisfeito? Eu acho que a recompra do cliente está no feedback que você pega após a primeira venda, né? Eu acredito que seja isso. Ter o controle dos motores para ver se tudo que ele está entregando está tudo certo. Se o motorista entregou, se o cliente final lá gostou, de como foi a entrega, de como a mercadoria chegou, para assim manter o cliente dentro de casa, né? A gente sabe que da porta para fora pode acontecer tudo, né? Então, se carregou o caminhão, o motorista sai com 60 entregas para fazer e ele tem o dia, né? E ele tem o prazo, porque o último cliente que vai receber a mercadoria, ele tem que estar aberto a hora que o motorista chegar. Então, ele tem um prazo ali para que ele consiga fazer todas as entregas do dia, né? E qual que é o amparo que o distribuidor dá para esse motorista? O que ele pode fazer para que esse motorista tenha sucesso nas entregas? Legal, eu acho que essa é uma boa pergunta, né? O conto de entrega, por exemplo, né? Quando a distribuidora envia as entregas para o motorista, ela já envia na melhor sequência possível. Então, ele já vai dar os recursos necessários que aquele motorista tem para fazer uma excelente entrega, né? Com a melhor sequência ali, mais rápida, mais eficiente, né? E através do link que é enviado para cada um dos clientes, né? Que vão receber as entregas, isso vai evitar que o motorista chegue no cliente, fique lá esperando, esperando, porque o cliente já sabe que a entrega está vindo, né? Então, hoje a gente vê isso funcionando muito bem. Por exemplo, quando você vai fazer um pedido de comida, por exemplo, num aplicativo ou num carro de aplicativo, você recebe um aviso que está chegando, né? E você já se prepara, se organiza para você receber aquela pessoa. A mesma coisa funciona com o motorista da distribuidora, dessa maneira. Então, em vez dele ficar meia hora esperando para cada uma das entregas que ele vai fazer, ele vai ficar lá cinco minutos, vai fazer o descarregamento, vai atender o cliente rapidamente, vai pegar o comprovante que aquela entrega foi realizada e passar para a próxima. E através dos indicadores e da visibilidade que o TudoEntrega oferece, o distribuidor, o gestor, vai conseguir acompanhar quantas entregas já foram realizadas ao longo do dia e se ele vai conseguir cumprir aquele prazo que foi determinado. Porque, às vezes, 20 entregas para fazer num dia, mesmo que ele tenha um excelente caminho ali, é mais do que ele poderia fazer. Então, é também questão de gestão. É, e pegando a deixa também do Vitor, linkando com tudo entregue, ele, mesmo que o motorista esteja lá parado há 20 minutos, sei lá, mesmo que tenha enviado o link, o gestor está acompanhando. Então, ele vai receber um alerta lá falando que o motorista está parado há mais de 20 minutos no mesmo local e vai conseguir falar com o cliente para tentar resolver. E, por exemplo, também ele está lá, o motorista está com 20 entregas. Poxa, ele está vendo que é quatro horas da tarde, o motorista só fez, sei lá, dez. Ainda falta outra metade, ele consegue reprogramar e ir passando para outros motoristas que já estão perto de finalizar. Tá, então, é assim, no passado, a gente trabalhava assim, os distribuidores montavam a carga, fazia ali, utilizava os motoristas para fazer a sequência das entregas e, quando o motorista saía da empresa, ali ficava a última informação que ele tinha. Dali para frente, o motorista tinha que dar conta, ele tem que fazer o trajeto, ele tem que entregar, ele tem que falar com o cliente, ele tem que resolver ali na rua. Hoje, é possível fazer diferente. É isso, Maite? Exatamente. Com a tecnologia que a gente tem, a gente viu que consegue acompanhar o motorista, saber o que está acontecendo com ele, se ele está com alguma ocorrência ali no local. E uma coisa bem importante, que eu acho que também traz dentro dessa questão de tecnologia, é você ter agilidade nos processos. Então, por exemplo, o motorista está com uma ocorrência, na mesma hora você já saber qual é essa ocorrência, se, por exemplo, for uma avaria, saber o que aconteceu com a carga, ver a questão de uma foto. Ah, o motorista entregou, você já tem acesso, na mesma hora que o motorista entregou, o comprovante de entrega já consegue dar baixa no seu sistema, faturar. Não é como antigamente, que você tinha que esperar o motorista voltar ou no final da tarde, ou no outro dia, para saber o que ele tinha feito, ou não fez, para reprogramar para o próximo dia. Interessante o que você está falando, porque hoje em dia as empresas têm o saque que fica atendendo ligações, principalmente de clientes, querendo saber sobre as entregas e tal. Como é que funciona esse caso agora? Mudou isso? O saque existe? Eu acho que existe ainda, só que ele tem uma outra funcionalidade, que talvez seria essa de entender, pegar feedbacks dos clientes. Agora, com essa tecnologia, já sabe em tempo real. Como o Vitor trouxe a questão do link, de acompanhamento, o cliente consegue visualizar lá em tempo real, como que está a entrega dele, se está chegando, se é a terceira, se é a segunda. Ele não precisa ficar ligando lá na empresa, a minha mercadoria vai entregar hoje, vai entregar amanhã, quando vai entregar? Ele tem todo esse controle já através do próprio celular. Então, nenhum cliente perde mais tempo para saber onde está a mercadoria dele, e nenhum distribuidor perde tempo atendendo essas ligações para dar a previsão de entrega. Entendi. Na questão da logística, a gente vê, no passado, a logística era meio isolada ali, e ela recebia solicitações do saque, do comercial, do financeiro, tudo ali querendo saber sobre as entregas. se o pedido já saiu, o pedido já chegou, já foi entregue, não foi entregue. Então, existe ali um gargalo na logística para esse atendimento interno e, principalmente, para o cliente que está chegando de fora. Sim. E imagina como deve ser frustrante. Você tem quatro setores diferentes perguntando para a logística ali o que aconteceu com a entrega, e tudo que eles podem falar é o motorista saiu de manhã com a entrega, eu tentei ligar para ele, ele não atendeu. Se ele não tem a tecnologia, ele fica refém se o motorista vai atender. E aí, a gente entra num paradoxo. Ou o motorista atende o telefone e responde a mensagem, ou ele dirige e faz a entrega. O que é mais eficiente? Eu acho que o que a Maitê comentou é que eu achei muito interessante a forma que a distribuidora pode se posicionar. Então, você tem a tecnologia a seu favor, mas quando você tem certas ferramentas, você pode se posicionar como parceiro do seu cliente. Então, você vê que está tendo um problema, você já fala com o cliente, você já resolve, você já traz a solução. Totalmente diferente do cliente te avisar que teve um problema e você vê o que aconteceu. Então, essa inversão de papéis ali interfere diretamente na satisfação do cliente, na recompra, indicações e tudo. Eu acho que isso até linka com redução de custo, porque talvez quando a distribuidora não tem uma tecnologia, o motorista ia chegar lá, não ia ter ninguém para entregar, não ia conseguir falar, ia voltar e aí a distribuidora ia ter o custo novamente de tentar fazer essa reentrega e assim sucessivamente. Então, com a tecnologia hoje linkada aos distribuidores, eles têm essa redução de custo, onde tem uma rota otimizada, não tem a questão de reentrega, ele não precisa mais de tantos funcionários assim no saque, porque ele tem uma tecnologia atrelada que dá muito mais informação ali para ele, dá muito mais dados para ele conseguir tomar decisões. Informações mais rápidas, Exatamente. Mas eu vejo aí que o pessoal usa hoje o WhatsApp para fazer essa comunicação entre o motorista e a empresa, isso aí efetivamente, como é que isso acontece na realidade? Eu já vi isso, imagina, um grupo para cada motorista, um grupo para cada cliente, então você quer controlar a tua operação, você tem lá 150 grupos para saber o que está acontecendo, você quer lembrar de uma entrega que foi feita há três semanas atrás, você tem que lembrar qual o grupo que está, acontece uma atualização no teu WhatsApp, você perde as mensagens, você fica acumulando um monte de imagem lá, imagina, você perde o seu celular, aí precisa de um canhoto, perdeu o canhoto, sumiu. É, então assim, é possível? É possível, mas aí é aquela questão, quem está fazendo mais rápido, quem tem mais facilidade, sai na frente. Eu acho que o que a Maite falou de redução de custos é bem interessante, tem os custos diretos e tem o custo indireto, que hoje o mercado está cada vez mais concorrente. Quanto que custa para você conseguir um cliente novo hoje? Quanto que custa para você manter o cliente que já é seu, que é seu amigo? Você só precisa fazer, entregar direito. Fazer o serviço direitinho, né? É, então assim, quanto que custa quando você tem um problema, sua entrega atrasa, tem uma avaria, o seu cliente fica incomodado pela falta de posicionamento da distribuidora, e na próxima vez ele fala, quer saber, eu vou comprar com o concorrente, eu vou pagar cinco reais mais caro, mas não sei. Vai entregar, né? Você falou uma coisa interessante, né? De repente, o preço que você está cobrando, ele pode ter até um upgrade aí, uma melhora, com o serviço que você está fazendo, né? Sim. A gente é assim, né? Sim. A gente é assim, às vezes a gente paga um pouco mais caro, mas para um serviço melhor. Para ter a segurança. Inclusive, eu já trabalho com algumas distribuidoras que tem isso, você tem a entrega padrão e a entrega expressa. Você quer que seja entregue em uma hora, em duas horas, você paga um pouquinho a mais e você vai conseguir. E aí, isso é muito incrível, porque através do TudoEntrega, eles conseguem organizar isso de uma maneira muito inteligente, né? Então, você tem lá um motorista que é específico para a entrega expressa, já tem uma quilometragem, já tem uma rota pré-definida para aquele motorista. A hora que a entrega expressa chega, já manda para o motorista, o motorista já sabe para onde ele tem que ir, como ele tem que fazer. Na hora que ele está saindo, o cliente já recebe o link de acompanhamento dele, né? Para saber que está chegando a entrega. Já é feita a entrega, tem o comprovante, que nem a M.T. falou. Então, assim, é um processo que roda muito liso, né? Que funciona muito bem e ele consegue dividir exatamente o que é uma entrega expressa, o que é uma entrega normal e depois ver a performance através dos indicadores. Isso facilita o trabalho da logística, né? Fô. Então, assim, se a logística não estiver, assim, bem adequada, com processos definidos, com agilidade, você pode perder cliente. É o que nós estamos conversando aqui. Definitivamente, né? Você pode perder cliente. Eu acho que cada vez mais hoje o consumidor me inclua até nessa, ele compra atendimento, né? Essa coisa de preço, eu acho que já está um pouco batida. Hoje a gente quer ser bem atendido, quer ter um atendimento de qualidade, então não é o preço que vai definir o poder de compra, não. É o atendimento. O atendimento pode virar esse jogo, né? Sim. Ah, bacana, né? E, assim, tudo tem a ver com logística. Eu acredito que sim. E se você for pensar, né? Acho que talvez até algumas pessoas possam discordar, mas se você for fazer uma compra no e-commerce, né? E você recebe uma mensagem aqui e daqui a 40 dias você vai receber seu pedido, aí já entra na parte de credibilidade também, né? Será que vai chegar mesmo? Pô, parecia mais barato, mas e se não vim? Se você não receber seu pedido, será que foi mais barato? Então, eu acredito que a logística está ligada à credibilidade, à confiança que você passa. E quando você está falando de um distribuidor, você está falando do estoque, do abastecimento de uma loja, que é o que ela precisa para sobreviver, né? Então, quando a gente começa a pensar mais nisso, a gente vê que o buraco é um pouquinho mais embaixo e a logística tem, sim, uma grande importância ali, tanto internamente na empresa quanto no mercado como um todo. É um diferencial competitivo. Definitivamente. É bem bacana, né? Nós falamos aqui um pouco sobre peças, sobre consumo, né? Pode ser alimentício e tal. Tem alguns exemplos interessantes aí, Maite, que você pegou recentemente? Tenho, tenho bastantes. Tem alguns cases de sucesso até para algumas empresas que, com o auxílio da tecnologia ali, conseguiu se transformar a principal empresa do nicho do Estado utilizando a tecnologia atrelada à logística. A gente tem uma das maiores distribuidoras também de Minas utilizando a nossa plataforma para conseguir distribuir melhor as entregas. Passa para os parceiros, eles não fazem só entregas diretas, eles também têm parceiros, também têm transportadoras. Então, são muitas pessoas que a logística tem que passar até chegar no consumidor final, que é o público-alvo deles. Então, eles têm B2B e B2C. Eles entregam até uma empresa que entrega até o consumidor final. Então, eles têm que ter uma tecnologia porque, senão, perde controle, não sabe se entregou, se não entregou. Tudo isso que a gente já tratou aqui. É interessante, porque nós estamos falando de distribuidores que, geralmente, entregam em outros comerciantes, entrega ali no ponto de venda. Você está citando um outro exemplo que ele entrega no ponto de venda e também entrega direto ao cliente, ao consumidor final. Exatamente, ele tem os dois tipos de venda. Ele é um distribuidor de alimentos, então, ele faz a questão de cesta básica, então, ele entrega cesta básica para outras empresas poderem vender e também para os consumidores finais. Então, eu tenho uma pequena empresa que tem 10 funcionários. Ele vai e entrega a casa desse empresário e tem esses 10 funcionários. Então, ele tem que atingir ali todos os públicos. Pois é, né? E quando você fala em atender empresa e atender consumidor final, existe uma diferença de comportamento na compra, até na recepção da compra ali, né? A empresa, você vai entregar, ela tem o horário comercial para atender, para receber a mercadoria. Mas o consumidor final, geralmente, ele tem outras atividades. Ele vai na farmácia, vai na padaria. No mercado. E como é que resolve essa questão aí? Utilizando o link de acompanhamento também, né? Comunicação é a chave, né? Sim, trazendo esse link, né? Que ele vai saber, poxa, a minha entrega vai ser a terceira, é a segunda. Eu estou vendo o caminhãozinho andando, chegando aqui na minha rua. Eu não vou sair agora. Eu vou na padaria daqui a pouco. Eu quero tanto receber a mercadoria quanto a empresa quer me entregar. Tá, então, você está querendo dizer que é o seguinte, o consumidor, quando ele vai receber a mercadoria, ele é avisado. Exatamente. Sim. Ele é avisado para que ele receba a mercadoria. ali, está próximo. Isso é importante para quem? Para todo mundo, né? Para a satisfação do cliente, né? Que nem a gente falou, né? As principais empresas do mercado hoje, as que são líderes de verdade, elas usam esse sistema de comunicação ali com o cliente. Então, trabalha com a satisfação e através desse link é feita a pesquisa de satisfação depois para o cliente ter voz, né? Ajuda o processo, permite que o motorista diminua ali a taxa de reentregas que ele faz, né? Aumenta a taxa de entregas com sucesso na primeira tentativa, né? Diminui o tempo que ele fica esperando ali na hora de entregar e, sinceramente, eu acho que salva a vida do pessoal do saque, né? Porque isso quando a distribuidora tem saque, né? Porque às vezes é o próprio dono ou o gerente de logística ou pior, o time comercial atende os clientes. Então, imagina, você é um vendedor, você tem metas, né? O time tem metas e você fez uma venda ontem e em vez de hoje você está falando com novos clientes, você está ocupado atendendo o cliente que você vendeu ontem para falar para ele que o motorista está chegando e você nem tem tanta certeza assim se está ou não. Olha só que interessante, né? Você está falando, a gente está falando de logística, só que muitas vezes o cliente, né? Quem comprou a mercadoria entra em contato com quem? Ele vai encontrar em contato com o vendedor. Vendedor. E nesse momento o vendedor ele desvia a atenção do objetivo principal dele que é vender. Pois é. Olha, imagina isso, né? Se o cara vende, atende 50 clientes, né? Faz essas 50 vendas, são depois 50 clientes no pé dele, né? No dia seguinte, na semana seguinte, né? Então, como é que uma empresa pode crescer, né? Se ele perde duas horas do dia dele fazendo atendimento, né? Numa semana são 10 horas. 10 horas que poderiam ser dedicadas para novas vendas, né? Num mês são 40 horas. Então, imagina. Isso chutando baixo, né? Eu tenho clientes aqui que ficam a metade do dia atendendo, né? Atendendo venda já efetivada só por conta de questão de pedidos, de entregas. Uma correção que eles ficavam, né? Uma vez que começaram o salto da entrega isso diminuiu. Mas a gente pega histórias, né? E acho que a gente entende que a logística é uma reação em cadeia, né? Interfere dentro da empresa, interfere para o cliente, interfere para o mercado como um todo. E uma coisa que eu gosto muito do Tudo Entregue é você poder personalizar o teu link, né? Então, imagina. A gente compara ali com o mercado ali e a gente entende que o setor de distribuição está um pouquinho atrasado em questão de tecnologia se a gente comparar com o varejo que nem a gente estava falando, né? Então, de repente, você começa a receber um link o cliente começa a receber um link de acompanhamento mostrando ali o status das entregas dele com o logo da empresa que está distribuindo com as cores dela com o site com as redes sociais. Então, isso chama atenção logo de cara por ter isso, né? Por ser similar a grandes empresas, né? Os líderes. E é um assunto, né? Imagina, acontece uma coisa diferente comigo com certeza eu vou querer comentar com a minha amiga Maite vou querer comentar com as pessoas que eu conheço com os empresários que eu conheço então, não somente é uma oportunidade ali para a distribuidora conseguir reforçar a marca dela, né? Mas também conseguir indicações, né? Até porque quem se mostra quem tem tem chance de aparecer, né? De ser indicado de ser lembrado quem não tem, né? Se apaga é esquecido A gente está falando ali do distribuidor ter um serviço de entrega melhor que vai atender a necessidade do cliente que vai ser mais ágil vai ter mais informação Essa é uma das grandes mudanças que a gente percebeu depois da pandemia, né? Com certeza Com certeza Eu acho que a presença de marca hoje é imprescindível, né? Você aparecer porque quem não é visto não é lembrado É isso É isso Pois é E se você aparece o tempo todo Você é lembrado Por isso que a gente está aqui, né? Agora é interessante, né? Porque assim às vezes a pessoa lembra da empresa e fala assim Puxa, ele não me entregou Será que a entrega está chegando? Cadê o pedido que eu fiz? Que situação está aquele pedido, né? Esse tipo de lembrança não é tão legal É, eu acho que o ser humano tem essas, né? Você pode fazer 99 vezes bem e ele não vai se lembrar A única vez que você pisar na bola pronto destruiu as outras 99 Para o resto da vida você vai estar marcado ali, né? Exatamente Mas olha que interessante, né? Vamos supor você é o consumidor acontece isso com você sua entrega está atrasada e normalmente quando você faz uma compra e você vê que sua entrega está atrasada você tem que pegar o telefone você tem que ligar para a empresa você tem que ver com quem você vai falar você tem aquele desconforto aquele confronto que você tem que, né? Demandar ali uma resposta Com tudo entregue você vai olhar no seu celular um clique você já vai ver o que está acontecendo se você ver que realmente tem um problema provavelmente a distribuidora foi treinada pelo pessoal da Active ela já vai ter um comportamento que nem o da Maite que ela trouxe aqui de uma empresa que é parceira que quer ajudar então ela provavelmente já receberia um contato da distribuidora já com a solução então você percebe que mesmo tendo um problema se a empresa com quem você está trabalhando já vem com uma solução você percebe um certo cuidado uma preocupação então às vezes você pode transformar um problema numa oportunidade são diferenças de como você pode lidar com a mesma situação você está falando de a forma de resolver as questões que são inerentes a qualquer entrega porque assim o motorista saiu na rua ele está sujeito a qualquer coisa não tem como acabar com todos os problemas uma chuva um congestionamento uma entrupção na rodovia enfim qualquer coisa pode afetar ali aquela entrega agora a maneira que você vai tratar é que pode ser diferente exatamente é interessante agora imagina assim você tem você acabou você vendeu a mercadoria saiu com o motorista e o cliente está esperando precisa ali para fazer consertar um veículo como a gente falou ou então até material hospitalar precisa ali de um medicamento alguma coisa assim e o veículo não chega só que está parado no trânsito está ali um congestionamento enorme alguma coisa aconteceu ali na rodovia interrompeu e o SAC não sabe disso como é que vai ficar a visão do cliente quando ele ligar para o SAC e falar cadê meu material cadê meu remédio para estudar para minha mãe como é que fica essa visão que ele tem naquele momento quando você coloca assim a gente vê que o tudo entregue é um divisor de águas você tem a possibilidade antes do tudo entregue e depois do tudo entregue se for antes é caos não tem escolha você vai tentar ligar para o motorista e torcer para ele te atender para falar o que está acontecendo exatamente você torcer para as coisas darem certo ficar ao acaso ao passo que se ele tem tudo entregue existe duas possibilidades o próprio motorista pode marcar no celular dele também com dois toques e mandar uma ocorrência que envia para o link de acompanhamento então já avisa os próximos clientes que vão receber a entrega que vai atrasar um pouquinho devido ao trânsito também não precisa nem perder tempo ligando no SAC e já manda essa informação automaticamente para todos os clientes que vão receber as entregas naquele dia ou o próprio SAC pode abrir a torre de controle ver onde está o motorista se está perto ou se está longe então vamos supor são quatro horas da tarde ou estou vendo que tem vinte entregas em aberto ainda estou vendo que não vai dar para entregar todas às seis até às seis então você já consegue também comunicar aos clientes se remarcar para amanhã definir que vai ser no primeiro horário então existem possibilidades ainda tem outra possibilidade também que é o próprio motorista vendo que ele está preso ali no trânsito ele repassar essas entregas para um outro colega dele talvez o próprio motorista tenha essa independência a gente fala poxa estou aqui parado só vou conseguir fazer mais uma entrega então essas cinco entregas deixa eu combinar aqui com o meu colega de trabalho para ver se ele consegue entregar e aí talvez nem precise passar pela torre de controle o próprio motorista consegue enviar para o celular de outro motorista pelo próprio aplicativo dele você falou uma coisa interessante aí que eu queria saber um pouco mais torre de controle o que é uma torre de controle no IT? é uma tela onde você tem a total visibilidade de tudo que está acontecendo como estão todas as suas entregas e todos os motoristas em tempo real então você sabe o que já foi entregue o que não foi entregue quantas entregas está por cada motorista por motorista o que foi entregue quais são as ocorrências que estão acontecendo na rua se vai voltar para proceder ou não por N motivos então é literalmente uma torre ali onde você consegue ter controle de tudo que está acontecendo em tempo real uma torre então ali você tem você falou uma outra palavra bem interessante que é visibilidade quando a gente falou lá no começo o motorista sai para a rua e você não tem nenhuma informação se não tem ali o acompanhamento você não tem a visibilidade através da torre de controle você vai ter uma maior visibilidade isso você consegue ter toda a visibilidade tanto das entregas que é excepcional você saber o que foi entregue o que não foi entregue e dos motoristas você vai saber onde todos os motoristas estão e quais foram as ruas que eles passaram para saber se eles estão seguindo o que tem que ser seguido e saber se ele está com alguma ocorrência se ele está com algum problema você tem toda essa visibilidade legal essa sua fala Maitê me lembrou o que uma cliente me falou hoje mostrei o tudo entregue para ela ela falou assim nossa é engraçado que tem muitas informações você pode ver qualquer coisa que está acontecendo na logística mas o aplicativo é extremamente simples e intuitivo então às vezes quem não conhece está ouvindo a gente pode pensar meu Deus dá para ver tudo mas será que eu vou me perder no aplicativo mas é justamente o contrário com uma interface fácil de entender com uma forma intuitiva e com um acompanhamento correto qualquer pessoa consegue se achar e ver exatamente o que está acontecendo na operação seja numa entrega que aconteceu hoje ou três semanas atrás por exemplo tendo a possibilidade de ter também não só atores de controle como a questão de relatórios através desses indicadores de toda essa visibilidade ele consegue no momento saber o que está acontecendo no dia mas ele pode saber também o que aconteceu três semanas atrás quais foram os motoristas que carregaram quais entregas foram feitas o que não foi feito quantidade de volumes literalmente tendo a informação que ele precisa para futuras tomadas de decisões tá então assim para saber se o motorista realmente é um bom motorista ou não a tecnologia também ajuda demais o próprio link de acompanhamento o cliente consegue dar ali um feedback escrever o que ele achou do motorista e da entrega ainda dá uma avaliação ali com uma ou cinco estrelinhas iguais grandes empresas que a gente já está acostumado para dar uma avaliação para o motorista e a empresa consegue ter esse controle também poxa se eu receber um feedback negativo o que será que aconteceu vou falar com o motorista e até premiar os que foram bem que tiraram sempre cinco estrelas saber o que está acontecendo com eles dentro ali na rua porque o motorista precisa ser avaliado mas será que como que estão os meus clientes então o motorista também tem que avaliar os clientes então a gente no Tudo Entregue tem esses dois lados a empresa precisa ouvir as duas pessoas o cliente dele e o motorista dele então tem essa questão de avaliação feedback aí das duas partes é porque o motorista ele pode chegar lá no cliente para fazer a entrega e demorar 30, 40 até uma hora para conseguir fazer a entrega e às vezes é totalmente culpa do cliente ele sabendo que a entrega está vindo às vezes ele está lá mas ele fica enrolando o motorista não dá atenção devida exatamente mal educado com o motorista então às vezes isso é uma coisa muito interessante que o Tudo Entregue permite que você identifique nem sempre todos os clientes serão bons clientes isso é meio que contra intuitivo mas é uma realidade às vezes você tirar um cliente que é ruim para o seu negócio e ganhar dois era isso que eu ia falar permite que você coloque dois três no lugar daquele cliente que está simplesmente roubando o tempo da empresa um motorista que ele consegue fazer as entregas na primeira tentativa ele consegue fazer mais entregas no final do dia definitivamente definitivamente isso é redução de custo é aumento de produtividade é aumento de lucratividade para ser sincero é o que eu mais gosto no Tudo Entregue a quantidade de indicadores e acesso a informação fácil informações essenciais que você pode ter então a avaliação dos clientes é essencial você tem uma pesquisa de satisfação implementada de maneira automática na sua operação já vi várias empresas tendo muita dificuldade em implementar uma pesquisa de satisfação mas também saber quantas entregas cada motorista faz e saber se ele está fazendo dentro do prazo ou não que é bem relevante também não adianta fazer 500 entregas todas atrasadas e também saber a quantidade de problemas que acontecem na sua operação por exemplo convido ali qualquer distribuidor que está ouvindo a gente pensar vocês sabem dizer os três principais problemas que rolaram no mês passado e no mês anterior vocês conseguem dizer? o que vocês fizeram para resolver isso? realmente resolveu? como isso diminuiu os problemas que aconteceram? até mesmo saber pegando esse link do Vitor quais foram as regiões que eles atingiram mais quais foram as regiões que eles atingiram menos onde talvez o comercial deles tenha que focar mais para trazer mais vendas os motoristas que rodaram talvez a empresa trabalhe com agregado quantos foram? quantos esses quais foram esses agregados? às vezes a gente carrega um caminhão no dia primeiro no dia 30 você não lembra nem o nome do motorista então você tem todo esse controle lá através também do Tudo Entregue pois é e quando você vê o que está acontecendo porque no dia a dia você sabe quais são os problemas que estão acontecendo mas você está apagando fogo depois quando você vai sentar vai olhar no fim do mês olhar o que aconteceu e às vezes você percebe que tem um errinho no processo tem uma coisinha ali que se você ajustar você já consegue diminuir drasticamente as dores de cabeça que um problema às vezes é uma dor de cabeça então como isso ajudaria você se você diminuísse pela metade as dores de cabeça que você tem no seu dia a dia não conseguindo focar em crescimento fazer a empresa crescer em vez de só ficar resolvendo o problema batendo cabeça que é o que realmente importa e isso que você falou de ter a visibilidade ali das vendas você consegue ver facilmente pelo mapa de calor e vários clientes quando veem esse mapa de calor eles percebem poxa nossa lembrei de um cliente que ele é o único naquela região que eu atendo é o mais afastado e ele nem faz um pedido tão bom assim então aí fica a critério ali da administração para identificar se faz sentido conseguir mais clientes naquela região para ser logisticamente viável reduzir custos aumentar a lucratividade ou se você você simplesmente para de atender aquele cliente e começa a focar onde você já tem uma região de atendimento melhor então você consegue visualizar ali a sua fatia de mercado que você tem então é bem relevante é então a gente falou de várias coisas interessantes aqui por exemplo desenvolver o motorista será que o motorista realmente está fazendo um bom trabalho então você vai pegar a opinião do cliente vai pegar dados reais né do dia a dia de cada um porque como você falou Victor hoje você lembra o que aconteceu mas as coisas que aconteceram a semana passada no mês anterior há três meses atrás é praticamente impossível né pois é então isso é um a automatização é um processo escalável com certeza se fica mais difícil você conquistar clientes novos se você não for escalável se você não conseguir fazer uma gestão mais eficiente ali das entregas é engraçado que crescer é uma faca de dois gumes digamos assim né porque se você tem uma demanda menor é mais fácil de controlar aí você cresce você dobra a sua demanda você aumenta e aí fica mais difícil de controlar se você não tem a tecnologia a seu favor como é que você vai fazer isso aí você pode vamos supor que você conseguiu ter um mês incrível bateu as metas de venda cresceu a empresa mas se você não tá controlando isso bem você começa a ter prejuízo você perde os seus clientes que você acabou de adquirir e os clientes que você já atendia antes a gente já viu já casos e casos assim de clientes chegarem pra gente desesperados meu eu preciso muito do controle porque eu tive prejuízo porque eu perdi cliente e às vezes você pode atropessar nisso né então você tem que aumentar a tua visibilidade e o controle da sua operação ao passo que você cresce se não uma coisa sem a outra é a fórmula ali pra empresa se perder então essa questão da tecnologia na gestão das entregas torre de controle monitoramento dos motoristas real time ali no que tá acontecendo isso é muito importante para a área de distribuição para a venda total a gente volta naquela parte de atendimento os clientes vão comprar o seu atendimento às vezes você pode cobrar até mais caro e o cliente ele não vai mudar para uma outra distribuidora porque ele tem tudo essa tecnologia toda essa confiança toda essa informação com você então o serviço vai ser prestado com mais eficiência bacana então é interessante a gente pensar assim do distribuidor que coloca a mercadoria na rua com o mínimo de controle ou seja ele coloca ali e espera o motorista chegar para saber o que aconteceu o que não aconteceu e às vezes tem um whatsapp ali no meio para controlar mas você tem um volume maior de entregas um volume que e até clientes especiais que precisam de informação sem tecnologia não vai com certeza acho que é interessante comentar também que isso é uma das coisas muito legais que a Active faz é poder trabalhar com todos os tipos de clientes então a gente está falando ali de empresas que estão crescendo que já tem um bom volume mas se você pega uma tecnologia como a do TudoEntrega e coloca em uma empresa menor funciona super bem também isso que é incrível porque você vai ver uma empresa pequena com uma qualidade uma agilidade de entrega uma comunicação no mesmo nível que o líder de mercado que os principais empresas estão fazendo então como assim essa empresa tem isso imagina o efeito uau a forma que você vai surpreender os seus clientes quando você coloca isso trazendo até mais clientes total e a gente vê isso claramente tem várias empresas distribuidoras transportadoras todos os setores ali que a gente atua que estão começando ou que tem um tamanho menor a partir do momento que implanta a nossa tecnologia a gente vê crescendo assim drasticamente os números não mentem então isso é uma coisa muito legal que se você é pequeno se você é médio se você é grande você vai ver ali uma forma de se beneficiar com a tecnologia acho que em todas as áreas hoje a tecnologia está do lado ali de todo mundo então os que estão saindo na frente com certeza estão sendo escalonados pela tecnologia o que a gente está falando aqui é que desde a empresa que tem dois três caminhões e faz cinquenta entregas por dia até empresas que fazem mil entregas por dia se beneficiam desse dessa tecnologia dessa forma de atuar com certeza eu gosto de pensar que toda entrega ele traz esse controle visibilidade resolve problemas mas também ele traz um diferencial claro para a sua empresa você é a empresa que consegue fazer entregas rápidas que você garante que você vai entregar sem problemas ou se tiver algum problema você consegue se posicionar e comunicar o seu cliente com excelência não é em qualquer empresa que faz isso então isso é relevante é a tecnologia vira a chave vira antes e depois do tudo entrega bacana legal e aí Maite assim você tem vários casos eu vejo você falando com clientes dia após dia dia tarde noite falando com clientes e assim você pode pontuar dos seus clientes as principais dificuldades que ele tem em fazer a gestão sem o uso da tecnologia o que mais eles procuram é bastante coisa é muito abrangente falar mas eu acho que o principal é ter o controle total da gestão das entregas e dos motoristas em tempo real então ele não consegue saber onde o motorista está você não sabe se entregou qual é a próxima entrega ele não sabe por onde o motorista passou perdem muito muito tempo acho que a gente nem chegou a falar nesse podcast mas é bem importante é a questão da roteirização então hoje a maior parte das empresas pecam e perdem muito muito tempo na roteirização então é uma dor muito forte é uma dor bem latente é perder meio dia um funcionário perder ali 3, 4 horas para montar um roteiro para fazer a roteirização essa é uma dor bem abrangente assim né ou pior né ficar de noite montando a roteirização a gente até salvou o casamento né aqui que o o marido ficava lá o empresário ficava montando roteirização e aí a mulher falou que ia divorciar então a gente já salvou até casamento salvo o grupo de futebol também pô quero jogar futebol na quarta-feira como é que faz né teve um cliente que ele comentou comigo que ele ficava umas 2 horas na parte da noite entre as 6 e as 8 todos os dias montando rotas né e aí depois que ele começou a usar o Tudo Entregue eu conversei com ele pô agora que você consegue fazer isso em 5 10 minutos né o que você está fazendo com esse tempo que você ganhou primeira coisa que o cara falou eu voltei pra academia então você vê né cada um decide ali a melhor forma de usar o tempo mas você percebe que o tempo só vai em uma direção né pra frente é como diz um amigo nosso né o tempo a seta do tempo ela só anda só vai uma vez só pra frente a seta do tempo ela não volta exatamente você vê tudo que acontece assim já foi o que a gente está conversando agora já é passado conforme a gente fala então como que a gente quer usar o nosso tempo né será que eu vou ficar ali pegando endereço por endereço no Google é né será que eu vou deixar o meu motorista fazer 10 entregas no dia sendo que ele poderia fazer 20 25 ou até pior né falar ó motorista essas são as suas entregas mas é o caminho que você achar melhor isso que você falou é muito relevante aí você vai dar 10 entregas pra ele fazer ao passo que se você fizesse organizadamente você daria 15 20 e ele conseguiria fazer mais tranquilidade eu acho que uma dor também bem forte que os clientes tem é daquele famoso arquivo morto né geralmente lotado de pó você já pensa em poeira bicho e você ter o comprovante ali só de você digitar o número da nota o nome do cliente você já achar dentro da plataforma do tudo entregue isso é bem legal também porque quando você pensa em arquivo morto né poxa aquela papelada dentro de caixa dentro de saco e geralmente né eu falo sempre com meus clientes sempre brinco que sempre o canhoto que some quando você vai no arquivo morto você não encontra nunca mais é aquele que você precisa sempre que o cliente pede você não vai achar nunca acha você acha todos né do ano inteiro menos aquele que você precisa menos que o cliente pediu tudo entregue ali com duas digitadas ali coloca o nome do cliente ou o número da nota você já encontra toda a questão de fotos e consegue já comprovar ali pro cliente que realmente foi entregue porque no final né se ele não faz isso a conta é pra ele mesmo talvez ele entregou a mercadoria o cliente perdeu dentro lá né do estoque dele mas a culpa sempre vai ser de quem? do distribuidor nossa isso é uma coisa muito relevante não somente o comprovante mas como a foto também né a gente já atendeu ali clientes ali que trabalham com uma mercadoria mais sensível né materiais de vidro vidro temperado né e as vezes você como distribuidor ou quando você repassa pra transportadora você entrega legal mas ali na mão do cliente pode acontecer todo tipo de coisa aí uma semana depois teu cliente te liga e fala meu tá quebrado tá rachado esse vidro quero outro quem paga a conta é o distribuidor depois que ele começa a usar tudo entregue né ele vai olhar como a Maitê falou vai digitar ali duas coisas ali nos filtros que tem né não tudo entregue vai achar ali a foto e vai ver que na hora que foi realizada a entrega não somente foi entregada não somente foi feita a entrega do jeito que foi solicitado né a quantidade de material que foi solicitado mas sem nenhum tipo de avaria então você tem a prova ali né a mais B ali dizendo que foi entregue sem avarias com sucesso com sucesso se deu problema se tá rachado agora bom aí é um problema interno seu trazendo também a redução de custo né voltando novamente falando pela terceira vez da redução de custo pois é você compraria de novo com uma pessoa que sempre te entrega as coisas quebradas não jamais e se você distribuidor você entrega e você vê que um dos seus principais clientes tá com problema ali você vai deixar ali né a mercê ou você vai assumir o custo e ajudar ele então essas duas situações você tem o risco de perder o cliente e você ainda tem o prejuízo de ter que repor a mercadoria ao passo que se você controla se você tem as fotos se você tem o comprovante você mantém o cliente você evita o prejuízo né e você ainda faz o favor de avisar pro cliente dele que alguma coisa tá quebrando lá né algo de errado não tá certo né algo de errado não tá certo boa muito bacana né olha só né a gente falou aqui de vários tipos de mercadoria né é peças é alimentício acabou de citar vidros que outros produtos vocês já encontraram aí com os clientes ovo ovo entrega de ovos isso é uma das coisas assim que eu gosto gelo saco de gelo entrega de gelo material pra construção areia seixo vigas de aço farafuso pedra areia é engraçado que o Tudo Entregue assim se você é uma empresa que você faz entregas o Tudo Entregue vai te ajudar não importa o setor nossos principais clientes ali né trabalham no setor de alimentos de doces de bebidas farmácia 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 faz muita entrega né sim a indústria têxtil roupas né cosmético cosmético todos os setores ali o Tudo Entregue consegue se encaixar e você vai percebendo que cada setor ali tem suas particularidades né mas também é uma coisa muito legal da Active que é essa ideia de ouvir os clientes né e buscar fazer atualizações trazer novas funcionalidades ali que atendem esses clientes né então hoje a gente consegue resolver ali problemas de praticamente todos os setores do mercado o que a gente entende ali pelo pelo que a gente está conversando né que fazer a gestão das entregas é realmente um diferencial competitivo né porque você tem aumento de produtividade redução de custo e visibilidade principal visibilidade por todos os envolvidos ali na cadeia da entrega né com certeza estamos falando de da logística do saque do comercial do financeiro do cliente do motorista enfim e do gestor né e principalmente da diretoria imagina que incrível mais uma vez falei com a cliente hoje sobre isso né todo mês ela tem a reunião mensal onde ela como responsável da logística tem que apresentar o que aconteceu para a diretoria né agora imagina que legal né seu funcionário ou você como representante ali da logística chegar nos seus diretores e falar assim olha fizemos 10 mil entregas nesse mês fizemos 500 entregas nesse mês dentro elas 90% foram entregas com sucesso 5% estão em aberto ainda porque elas foram reagendadas né e esses outros 5% teve problemas quais foram os problemas esse 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 tomei essas decisões para resolver esses problemas no mês seguinte a gente vai acompanhar e vai ver analisar como esses problemas foram diminuídos ou não até o gestor acompanhar de longe né ele não precisa estar ali na empresa para saber o que está acontecendo ele abre o computador dele de qualquer lugar sabe quantas foram as entregas que foram feitas quantas não foram feitas incrível né e que está acontecendo exatamente em tempo real porque se você for imaginar assim você tem 5 caminhões você tem 10 caminhões como o gestor vai atender a empresa pensar na empresa como ela vai crescer cuidar de todos os departamentos e ainda tentar ficar entendendo o que aconteceu com cada uma das entregas é muita informação então você ter tudo isso resumido num dashboard num painel com todas as informações todo o resultado não tem preço né se a gente chegar a perguntar para o cliente se ele já sabe se ele sabe sem tecnologia qual que é o percentual de entrega dele qual que é a performance de entrega dele geralmente na venda quando o cliente não fechou o negócio a gente precisa dessa informação para conseguir cobrar dele qual vai ser o valor da mensalidade enfim e quando a gente pergunta quantas entregas você faz por mês não sei ah eu vou ter que fazer esse levantamento eles não tem nem noção qual é a quantidade de entregas que são feitas no mês imagine os problemas imagina quantas dessas foram feitas com sucesso efetivamente eu entreguei quantos por cento na primeira tentativa e é isso que é uma coisa interessante que normalmente o distribuidor ele usa a tecnologia tem às vezes um sistema de vendas um ERP o ERP ele vai falar quantos pedidos foram realizados quantos foram feitos mas quantos desses você entregou de fato quantos desses que você entregou você encantou o seu cliente quantos desses clientes você encantou eles vão te indicar novamente isso não é importante para você saber é o senhor falou a palavra indicação me trouxe um outro cliente na mente porque a gente fechou aí um cliente grande do mercado começou com uma distribuidora desse cliente e um foi falando para o outro e um foi falando para o outro e a Active foi até citada ali em uma palestra que teve do grupo inteiro com tudo entregue para auxiliar na gestão das entregas de uma das maiores distribuidoras de cosméticos que a gente tem pois é bem importante pois é bem importante porque a logística faz parte da venda então acho que se a gente fosse resumir até queria ser uma uma raciocínio de vocês aí se a gente fosse resumir a importância da logística para o distribuidor como é que a gente poderia fazer isso aí em uma ou duas frases como é que você acha que isso pode acho que pode fazer até em uma palavra só qual a importância total pode ser pode ser eu acho que pode se resumir em credibilidade pode se resumir em satisfação do seu cliente credibilidade controle controle você ter os processos automatizados isso quando você tem o tudo entregue se você não tem o tudo entregue você pode resumir talvez em bagunça atrasos acho que você está puxando muito o saco do tudo entregue não é? sou suspeito para falar mas quem usa aprova então bacana legal gente assim se você tivesse uma dica para dar para um distribuidor que área ele pode uma só a gente falou de milhares aqui senão a gente vai ter que fazer tudo de novo mas assim se tivesse assim olha foca nesse ponto que você vai melhorar como distribuidor mas no benefício que ele vai ter através daquele ponto que você vai indicar agora ah eu acho que com certeza seria levar a informação para o cliente porque um cliente bem informado ele replica isso então reduz custo como a gente já falou o cliente indica para outros clientes e você não tem reclamação nem perda de cliente então seria levar a informação para o seu cliente que legal dar informação para o cliente isso faz toda a diferença acho que é um dos principais pontos é você sai na frente no geral como competitivo bacana Victor você tem alguma dica legal assim? não eu pensei sim no que a Maite falou mas eu penso também nos indicadores principalmente no indicador de entregas realizadas dentro do prazo e se você conseguir diminuir o prazo de entrega você promete para o seu cliente 72 horas e você começa a entregar primeiro em 48 e depois em 24 horas imagina a sensação que o seu cliente vai ter então você ter uma boa comunicação com o seu cliente acompanhar os seus indicadores e buscar melhorar eles eu acredito que é a fórmula para o sucesso surpreender o cliente surpreender acompanhar ali a performance das suas entregas consequentemente ali a performance da sua empresa bacana gente bom a gente teria assunto aqui para falar para mais de método como diz aí o pessoal de Nina é um trem de coisa para falar mas a gente vai ter que encerrar o podcast foi bem bacana eu queria agradecer Maite pela sua presença aqui obrigado mesmo obrigada gente obrigado por todo o conhecimento que a gente conseguiu espero que gostem também é isso bacana obrigado Maite obrigado Vitor pela presença foi muito bacana tê-lo aqui agradeço e bom você que está assistindo não se inscreve de curtir o canal compartilhar e se você achou legal chama a gente vem conhecer o Tudo Entregue veja como isso pode mudar ali o trabalho na sua distribuidora bom pessoal esse é o canal Tudo Sobre Logística se inscreva no canal dê o seu joinha eu sou o Jefferson Sescom e a gente se encontra no próximo podcast um grande abraço até mais e a gente se inscreva no canal e aí 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 Tchau.